Vou te contar, os olhos já não podem vir Coisas que é só um coração, vou te entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível sofrer em sozinha O braço é mais, as olhas que é no céu contar E coisas lindas que é o céu pra citar Para uma senhora brisa merite, é impossível sofrer em sozinha Da primeira vez, era cidade Da segunda vez, a eternidade Agora já sei, é a onda que seguiu no mar É das estrelas que esquecemos de contar A mão se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar, os olhos já não podem vir Coisas que é só um coração, vou te encender Fundamental é mesmo o amor, é impossível sofrer em sozinha O braço é mais, as olhas que é no céu contar E coisas lindas que é o céu pra citar Para uma senhora brisa merite, é impossível sofrer em sozinha Da primeira vez, era cidade Da segunda vez, a eternidade Da segunda vez, a eternidade A mão se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver Vem nos envolver Vem nos envolver Voz, vai se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver Vem nos envolver Vem nos envolver Vem nos envolver Amém.